Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Depois de a gente trazer aqui para vocês o novo smartphone da LG, o L4-2TRI, eu trago para vocês hoje um modelo um pouquinho abaixo, que é o smartphone LG Optimus L3-2E425. Ele é um modelo abaixo, é a segunda geração do L3, e agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Em relação ao L3 antigo, o visual melhorou bastante, mas o acabamento todo em plástico brilhante obriga o usuário a comprar uma capinha, alguma coisa assim, porque isso vai encher de dedo, dá problema no foco da câmera e também vai acabar riscando e muita marca de dedo, como eu já falei. Ele tem esse tradicional modelo barra e conta com os cantos arredondados, com arestas pouco definidas, sendo bom para segurar na mão, ele é bem redondinho. Aqui atrás, além da câmera e do logotipo da empresa, a gente pode ver essa textura, não é uma textura de marca de dedos, mas é uma textura azul que imita meio que um aço escovado, que dá um ar bem elegante para ele, assim, olhando contra a luz. A gente só tem botões aqui do lado esquerdo, que trata-se do botão de volume, e aqui em cima a gente tem o de energia e a conexão de áudio, né? Aqui na parte inferior, a gente tem um microfone e a conexão micro USB descoberta. Ele é rodeado por um filete prateado aqui todo ao redor dele. Aqui na frente, a gente tem a tela num plástico bem duro, não é vidro, e nós temos também alguns sensores localizados aqui. Uma saída de som, os três botões padrão do sistema, sendo que dois deles são capacitivos. Aqui a gente tem a home, né? O botão home físico, que é de plástico. Ele é bem encaixadinho na carcaça, vocês podem ver, ele não é muito sobressalente, ele é super bonitinho. E aqui em volta dele, essa parte transparente, é uma moldura com LED e que serve para notificação. Então, quando chega um e-mail novo, quando a bateria está acabando ou está carregando, ele pisca colorido, depende do que acontece. Ele é bem levinho, pesa 107 gramas, ele se encaixa bem na mão. Ele não é muito fino, ele tem 1,2 centímetros, mas vai caber no bolso facilmente, como a gente pode ver aqui, o tamanho dele é bem diminutinho. Essa tela, o display aqui, ele tem os prós e contras. Ele tem espaçosos 3.2 polegadas, vocês podem até me discordar de mim sobre o que é grande, mas para um smartphone de entrada, por esse valor de mais ou menos 360 reais, é uma tela boa e espaçosa. Ela é multitock, tem a tecnologia IPS da LG, então ela é boa para ângulos maiores, e é capacitiva. Entretanto, a definição é de apenas 240 por 320 pixels, com 125 ppi de densidade. E isso faz com que seja possível enxergar facilmente os LEDs, os LEDs, não, os pixels aqui no display, como a gente pode ver. Também fica um pouco difícil de enxergar ela em ambientes muito iluminados. A proteção, como eu falei, é de plástico, mas ainda assim seria melhor o vidro, que além de mais resistente, segura menos o dedo na navegação. O vidro é sempre mais macio para você passar. Embora não seja nada muito grave, o vidro é sempre mais macio. Uma tarefa que poderia ser complicada, como digitar, que parecia alguma coisa difícil, acabou se mostrando muito interessante. Vou colocar aqui, então, mensagem. O que você não digita direito, o corretor corrige. Então, esse teclado é apertadinho assim na vertical, na horizontal ele fica um pouco mais largo, mas o corretor ortográfico funciona muito bem, então, esse é uma dupla que dá muito certo. O hardware de processamento. O conjunto interno do L32 acaba mostrando a que ele veio. Isso daqui é um smartphone de entrada. Então, a gente tem um chipset Qualcomm Snapdragon, com CPU de 1 GHz, ela é single-core e tem 512 MB de RAM e GPU Adreno 200. Obviamente, não é impressionante, mas é um bom apanhado para esse aparelho aqui. O desempenho para o uso diário foi muito bom. As transições não empacaram, como a gente pode ver aqui, tudo bem rápido. Os efeitos rodam normalmente e não houve lentidão em nenhum app básico, como e-mail, navegador, mensagens, outros. Foi tudo normal. Para jogos, ele não é o mais indicado, então, a gente não pode rodar muita coisa nele aqui. Eu acabei rodando o Angry Birds Space, que é um jogo relativamente pesado e ele rodou sem problemas aqui. Nas conexões sem fio, ele tem todo o suficiente para o smartphone. Ele tem Wi-Fi BGN, Wi-Fi Hotspot, GPS com A-GPS e Bluetooth 3.0. Ele ainda tem 3G, é quadribent, e funciona com o chip SIM comum. Ele também é vendido em uma versão Dual SIM, caso você queira chipar mais ainda. Então, vou mostrar para vocês aqui. Não liguem, porque a mira ruim é minha aqui, não é problema deles. Nossa, sou muito boa. Vamos lá, porquinho. Cai, querido. Caiu, porquinho, e eu venci. Então, ele também traz mais sensores do que o normal para um aparelho desses. Ele tem acelerômetro, proximidade, magnetômetro, luz e bússola. No benchmark do AnTuTu, ele conseguiu 4.285 pontos, ficando bem abaixo do Galaxy S2, que é o último da tabelinha que o AnTuTu traz. Então, espera aí. No Geekbench 3, que é outro aplicativo de benchmark, ele é multiplataforma, ele pontuou 200 no modo single-core, que é o que ele é. Quando você joga o Angry Birds, vamos para lá. Puts, sou muito boa. New record. Então, a gente tem aqui o sistema. Olha que pessiminho. É um micro botãozinho de configuração. Então, você vem aqui sobre o telefone, vou falar sobre isso, não é aqui que a gente vê. aqui, nós temos aqui a versão 4.1.2 do Android, é a Jelly Bean. Não sei se ele vai ser atualizado, mas ainda assim, essa daqui já é uma versão mais do que suficiente para o funcionamento, e levando em conta as configurações, não perde muita coisa para as mais novas, porque os recursos mais novos nem podem ser muito utilizados aqui. Então, mesmo sendo o aparelho mais simples, a LG não descuidou da interface deles, e aqui a gente tem algumas sacadinhas muito legais que ajudam no dia a dia. Aqui na janela de aplicativos, por exemplo, você pode ver só os aplicativos que você baixou, você pode ver o widget, e vindo aqui nessa rodinha aqui, você pode já apagar os aplicativos logo daqui de cara, então, eu vou apagar aqui o Wikibank, você pode desinstalar e já desinstalar daqui mesmo. Você pode também trocar os aplicativos de ordem, você pode colocá-los em pastas, várias coisas, é bem interessante. Quando você liga o aparelho, espera aí, Quando você liga o aparelho, a tela de bloqueio mostra a hora e data, também permite acessar a barra de notificações direto aqui da tela de bloqueio, vamos saber vocês. Então, você pode acessar logo daqui, e ele tem aqui esse desbloqueio. Você pode também colocar atalhos de aplicativo aqui, basta você destravar a tela sobre o aplicativo, que você é automaticamente redirecionado. Aqui na barra de notificações, a gente tem atalhos para as conexões, várias conexões aqui, como vocês podem ver, modo economia, de energia, modo avião, um monte de coisa. Inclusive, do Quick Memo. Com ele, você tira um screenshot da tela, aí você pode desenhar, sei lá, fazer aqui uma anotação qualquer, tipo zazza, torta alguma coisa no site, e você salva a imagem no seu computador, aqui dentro do smartphone. É bem, é uma coisa que só a LG tem, e eles acham isso muito legal. Acho mais ou menos, mas eu não uso. Pode ser que algum de vocês ache super interessante e use. Para personalizar o aparelho, você pode escolher não muita coisa, a gente tem, sei lá, que é inicial, você pode mudar o papel de parede, você pode determinar que quando uma pessoa ligar para você, quando você ligar para um telefone, assim que a pessoa atender, vibra. Isso pode ser ligado para alguns. Eu acho esquisito, porque geralmente quando eu estou com o telefone na orelha, ele vibra, é porque chegou algum e-mail, e aí eu corro para ver quem é, e na verdade alguém atendendo. Isso, para mim, é a maior confusão. Você também pode escolher um horário, por exemplo, quando você está dormindo, para que ele fique silencioso, e só volte a fazer barulho quando você acordar. Exceto o alarme, não pense que você vai escapar do seu alarme. Na hora da conexão computador, ele tem um monte de possibilidades. Você pode usar ele como câmera, como modem, com software da LG pré-instalado na máquina, um monte de coisa. Aplicativo a gente tem em excesso aqui, infelizmente. São 42 apps, lotando pouco espaço disponível, que a gente tem aqui no aparelho. Está certo que é um smartphone de entrada, e que é até interessante, ele já vem com uma escolha de aplicativos para o usuário mais leigo, mas ainda assim eu achei um exagero. Então nós temos administrador de aplicativos e de arquivos, ajustes, atualização dos softwares, podia estar na configurações, por exemplo, Brain Challenge, que é um jogo até legal, mas é só demonstração, para que você vai lotar o espaço do seu smartphone com isso? Você não pode nem desinstalar o amigo. Calculadora, Calendário, Câmera, Fotos do Google+, Chrome, Clima, Contatos, Downloads, E-mail, Galeria, Gmail, Google, Google+, Gravedor de Voz, Internet, Maps, aqui mais um jogo de demonstração, Men in Black 3, Mensagens e informação da sua operadora, Mensagens, Música, Notas, Pesquisa por Voz, Play Livres, Play Store, e aqui a gente tem o Polaris Viewer 4, que é uma coisa bem legal, é para você visualizar arquivos da Suite Office. Temos também Rádio FM, Relógio com Alarme, o Remote Call Service é um serviço em que você liga e um técnico da LG pode mexer no seu telefone caso dê algum problema e caso você autorize, sem precisar encostar no aparelho e ele resolve isso à distância. O Safety Care é um aplicativo que você acessa que caso você esteja com algum problema, ele, assim que você liga, por exemplo, o 9-0, alguma coisa assim, ele já envia uma mensagem para uma pessoa que você escolheu, sua mãe, seu noivo, sua melhor amiga, alguma coisa assim, dizendo que você está em problema e dando a sua localização. É bem legal. A gente tem o Smart World, que é uma loja de aplicativos da LG, tarefas, telefone, vídeos, vem o Wonder Zoo, que é um jogo completo, mas e se a pessoa não gostar? Não pode nem tirar daqui. O YouTube e as configurações do Google. É basicamente isso que ele vem, mas eu acho muita coisa. A câmera, a gente tem um sensor aqui de 3.15 megapixels, o que não é muito, mas é um smartphone de entrada, né? Então, a gente não pode reclamar muito. E até aqui ela não fez feio. A definição e a acuidade não são ótimas, mas para segurar as pontas e não ficar psiquelada demais, a LG fez com que a câmera mesclasse um pouco a imagem. Então, ela fica aparecendo bem de pertinho, como se fosse um quadro pintado. Mas para as redes sociais, para mostrar as fotos direto aqui na tela do celular e até no computador, está de bom tamanho. O sensor captou bem a luz dos locais e até os menos iluminados ficaram bem razoáveis. Ele não tem foco automático, então o macro fica um pouco prejudicado, você vai ter que ir mais ou menos na técnica. Ele também não tem flash e nem câmera frontal, mas a gente tem um zoom digital que pixelou bastante, mas manteve as cores. Ele também tem algumas coisas como geotagueamento, e você pode fazer gravação de vídeo em VGA. Ajustes tem modo de cena, ISO, balanço de branco, efeito de cor, temporizador, som do obturador, que tem uns sons muito engraçados. E também tem a possibilidade de você tirar foto apenas com comando de voz. Então, a gente tem aqui essa vozinha, você pode falar, smile, tirou a fotinho. Cheese, ele tira a fotinho. Tem um monte de coisa que você pode falar para ele, para ele tirar a fotinho para você. Música e mídia. O som externo, como a gente não tem a entradinha aqui atrás, ele sai apenas por essa saída frontal. E o que acontece? Ele tem um volume bem alto, e mesmo um pouco distorcido para os agudos, ele foi razoável para ouvir música. Com os fones convencionais que vieram na caixa, ficou bem melhor. Mas o ideal é você comprar um fone de terceiros, porque ele é, mais ou menos, esse fone que vem aqui nessa linha nova da LG. Eu não gostei muito, então eu aconselho que você compre um novo. Então, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar o som. Música e música e música e música e música e música. Nas configurações. Ele também tem rádio FM com app que grava, que permite escutar as estações com a saída externa do som. Ou seja, é só você conectar o fone e ainda assim ele pode usar a saída aqui de som externa para ouvir. O terror das pessoas no ônibus. E ele grava as favoritas e mostra a informação das músicas. Essa interface aqui do reprodutor de música, eu achei bem interessante. Aqui tem um link que vai direto para o clipe da música no YouTube, você pode marcar ela como favorito. Tem um monte de coisa que você pode fazer aqui que eu achei muito interessante. Você tem temporizador, pode desligar depois de um tempo, pode ouvir na cama, se dormir, tem um monte de coisa. Assistir vídeo aqui não é exatamente o destaque, né? Essa não é uma tela grande, não é uma tela de ótima definição. Não é nada assim que você fala, não, você puxa a vida. Mas dá para quebrar um galho. Então, deixa eu ver aqui algum vídeo que passe. Não é difícil. Eu só tenho um... Eu tive alguns problemas para passar vídeo aqui. Puta, aqui, deixa eu pensar... Pois é, querido. Então, ele teve muitos problemas, ele não aceitou a maior parte dos formatos de vídeo que eu coloquei aqui. Eu achei super estranho. Mas um aplicativo de terceiro deve resolver isso. Ainda assim, o nativo, já que eles vão colocar o nativo, que seja alguma coisa decente. E ainda assim, não foi decente. Vou mostrar para vocês, então, um canal super legal que tem aqui no YouTube. As vezes eu estou... Que brote que é incrível mesmo. Nossa, eu não quero fazer propaganda dos outros aqui no testei. A gente vai ver aqui já, já. A gente já pode pular anúncio e vamos ver um vídeo aqui. No seu canal eu testei. Comprometido, depois do unboxing eu trago vocês aqui. A gente tem aqui. Então, dá para ver. Dá para você assistir vídeo. A tela IPS, a definição é baixa. Então, você só vai ficar satisfeito se souber das limitações desse smartphone. Sabendo disso, ele é um ótimo quebra galho para fila, transporte público, para ver filme, seriado. É bem legal. O som, por estar aqui na frente, ajuda na hora de ver vídeo. E com os fones dá uma melhorada. Mas o ideal é você baixar mesmo um app de terceiro. Porque, como eu falei, o app que vem aqui da LG não funcionou com nenhum vídeo que eu coloquei nele. Então, a bateria e armazenamento. Deixa eu continuar passando o videozinho aqui para vocês irem vendo. Uma resenha dentro de uma resenha. Isso daqui é uma meta resenha. Então, a potência da bateria é de 1.540 mAh. E pode parecer que o L3 não segurava as pontas. Mas, na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês, ele foi extremamente surpreendente. Quando eu liguei ele hoje, às duas da tarde, ele estava com 62% de bateria. 68, na verdade. E aí, eu liguei a economia de energia, que só é ativada nos 30%. E ele passou, depois de um tempo que eu fui olhar, depois de mais de uma hora, ele estava com a bateria 71%. Então, a bateria aumentou, eu não entendi nada, mas ainda assim, eu achei muito interessante. A gente pode ver aqui, no uso da bateria, que eles têm esse gráfico. Então, já está mais ou menos a 15 horas ligado. E ainda está dizendo aqui que ele tem mais 37 horas de uso. A gente está com o Wi-Fi ligado, estamos com o GPS, tem um monte de coisa ligada aqui. E, ainda assim, ele segurou as pontas aqui muito bem. Ficou realmente impressionante. Então, com o uso normal durante o dia, dá para chegar umas 20 horas. Usando ele de forma mais intensa, para vídeos, filmes, essas coisas que a gente está mexendo aqui, isso cai um pouco, cai mais ou menos por umas 9 horas. Mas, com a economia de energia, você pode fazer isso durar mais um pouquinho, de qualquer forma. Então, armazenamento. A gente tem aqui uma das características mais chatas desse aparelho. Como quase todos os entradas, aqui o L3.2 só tem 4 GB de espaço interno. E a LG só deixou 1.66 GB para uso pessoal. Isso graças àquele monte de aplicativo que ficou ali na memória. Isso é muito ruim. Levando em conta que o Android tem mais de 800 mil apps, eles são a alma do smartphone. Então, isso é um pouco decepcionante por parte da LG. A gente tem um slot para cartões de memória micro SD que suporta até 32 GB. Mas, isso só resolve o problema de quem assiste filme ou qualquer outra coisa que possa ser colocada no cartão SD. Como não dá para instalar aplicativo no cartão SD, a gente fica na mesma. O que vem na caixa, já que eu não pude fazer o unboxing desse bichinho. Nós temos aqui, além do aparelho, temos um carregador de viagem sem fio. O que mais nós temos aqui é um fone, eu vou tirar ele do saquinho para vocês. Os fones aqui que eu falei, então eles são convencionais. Tem microfone e o botão para atender chamada. A gente tem um único guia, o que eu acho muito bom, porque por mim, vamos economizar papel aqui na vida, né gente? E temos um cabo USB, micro USB. Para quem é? Existem muitos modelos de entrada atualmente. É difícil você escolher entre todos eles. O melhor a fazer é tentar diminuir essa lista de opções pegando os de entrada cada vez mais novos. E o L3, L2, L3, L2 aparece como uma dessas alternativas. Ele é fabricado no Brasil, então ele entra na lei do bem. E por isso ele pode ser encontrado por menos de R$ 400 no mercado, que é um preço muito interessante. Mesmo com as configurações que não são tão simples assim. Ele não é um primor em definição de tela, um espaço interno. Mas ele agrada pelo sistema esperto e pelas outras características razoáveis que a gente tem nele. Então, PROS. Ele é um bom custo-benefício. Tem slot para cartão de memória. E tem um display capacitivo IPS de 3.2 polegadas. Contra, ele só tem 4 GB de espaço interno, dos quais só 1.66 estão disponíveis para você instalar aplicativos. Ele só tem 512 MB de memória RAM, o que ajuda a dar uma lerdezinha nele. E a tela tem baixa resolução. Fiquem, então, com a dúvida para vocês. Espero que a resenha tenha sido informativa o bastante. Deem like no vídeo, compartilhem com os amigos. Vamos espalhar a palavra do Eu Testei, que tenta ajudar todo mundo a comprar os melhores produtos de tecnologia. Não os mais caros, os melhores. Então, vocês ficaram aqui, então, com a resenha do smartphone LG Optimus L32 E425. Uma hora dessa, eu vou passar um minuto falando o nome do produto. Então, tchau, tchau.